Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da presidência aberta à freguesia das Fontinhas. Entretanto, saiba que foi lançado em fevereiro um concurso público internacional com vista a adjudicação da empreitada de construção da nova Aerogar do Aeródromo da Ilha Graciosa. Foram entregues três propostas, cujo valor para efeitos de contrato se encontra abaixo do preço base fixado de 6,8 milhões de euros. A Direção Regional da Cultura desenvolve a Temporada Cultural 2021 através dos meios digitais percorrendo todas as ilhas açorianas ao promover os artistas locais. A iniciativa arranca no dia 17 de abril com o espetáculo Momentos de Maria e Luís Betancur. Até ao final de junho deste ano serão gravados 19 espetáculos por diversas produtoras televisivas da região. Os concertos serão transmitidos na RTP Açores e nas redes sociais Cultura Açores. Até ao final do ocorrente mês de abril, o município da Praia da Vitória pretende apresentar soluções técnicas para dar uma resposta de curto prazo ao aumento de alunos na escola primária das Fontinhas e nas suas valências de creches e centro de atividades de tempos livres. A Escola Irmãos Golar na Freguesia de Fontinhas foi alvo de análise. O crescente número de matrículas resultou na falta de espaço para os alunos perspectivados para o próximo ano letivo. O município da Praia da Vitória, em articulação com as entidades competentes, procura encontrar soluções. Neste momento, torna-se necessário, sim, acrescer espaço. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado nesta intervenção na Freguesia de Fontinhas. E porquê? Porque esta escola onde está construída não é de fácil ampliação, não é de fácil perspectivar também aqui uma solução, como por exemplo no caso da Fonte do Bastardo. E, portanto, para já estamos a perspectivar e a enquadrar soluções de curto prazo. E, portanto, abordamos na reunião com a escola, com a creche e a hotel e com os pais uma solução de curto prazo para o próximo ano letivo e para depois podermos pensar, então, numa solução de médio e longo prazo. Para já, pretende-se estender a escola a um de três possíveis locais. No final do mês de abril, depois de apreciação de orçamento e previsão de tempo de adaptação, espera-se que um dos espaços selecionados fique operacional até o início do ano escolar. Nesta solução estão também contempladas as crianças com necessidades especiais. Um dos princípios da nossa política educativa é a integração, é a igualdade. E, portanto, aqui não há qualquer discriminação. Até pelo contrário, esta escola é precisamente um exemplo ao nível do ensino para crianças com necessidades especiais, quer pelo seu corpo docente, quer pelas instalações, quer pela atenção e o projeto educativo que tem. E, portanto, vamos manter este objetivo, que isto é o caminho e este é o futuro. Agora, aquilo que nós podemos, eventualmente, ter aqui que encontrar soluções é ou no próprio espaço escolar atualmente encontrar outros espaços e encontrar espaços que sejam eles provisórios para acolher todo este conjunto de infraestruturas que necessárias são, ou então, fora do equipamento escolar atual, fazer nascer uma instalação, um espaço que acolha uma das valências da escola, que ela será toda uma valência que poderá ser autonomizada. O presidente da Junta, Paulo Sousa, expôs os diferentes fatores que contribuíram para a sobrelotação de crianças que estão matriculadas na escola desta freguesia. Está aqui um conjunto de fatores. Temos uma escola e um corpo docente da escola pública que é muito estável, que é muito solicitado e que é uma mais-valia. Aliado também a este projeto da creche e da ATL, que também atrai e, portanto, é apetecível pelos pais, portanto, encontrarem aqui uma resposta para os seus filhos em que os deixem, seja para a parte da creche, seja pela parte de depois a continuidade da escola e mais tarde, portanto, os miúdos que poderem continuar no ATL, como sabemos a vida de hoje em dia, mas já não há tal disponibilidade dos avós que tinham para cuidar dos netos, digamos assim, e, portanto, há aqui um conjunto que consegue dar uma resposta de segurança às famílias. O aumento da taxa de natalidade nesta freguesia tem levado a um maior número de inscrições na escola Irmãos Golar. Brevemente espera-se que estas crianças tenham as condições básicas para o arranque do novo anelativo. Antes de terminarmos, saiba que a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Lís da Silva Ribeiro assinala o Dia Mundial do Livro, a 23 de abril, com a amostra Prémios Literários, patente até o dia 28 deste mês. Agora sim, despeço-me por hoje. Tenha um bom fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta